Tô aqui na Galeria Prêmio Colchões e hoje a gente já começa com uma promoção assim que você não pode perder. Fala desse conjunto pra mim, é Ortobon, né? Ortobon, 5 anos de garantia, tecido ecológico, tratado com aloe vera. E ele é o king, né? Grandão. Então, gente, ó, conforto pra você. Fala o preço porque o pessoal de casa não vai acreditar. Não vão acreditar. R$ 1.790,00 em 10 vezes sem juros pra você. R$ 1.790,00 em 10 vezes sem juros. Preço tá maravilhoso. Bom, aliás, aqui na Galeria Prêmio Colchões você tem muitas opções com preços muito bons. Vou te passar o preço agora desse baú aqui que tá fazendo o maior sucesso, né, Rê? Muito sucesso. O pessoal tem vindo, procurado bastante, falado o que tem visto na TV Max. Legal. Por quê, gente? Porque aqui, ó, você que de repente precisa de espaço, mora em apartamento, isso aqui é uma ótima opção. Passa o preço dele pra gente, Rê. Apenas 12 vezes de R$ 80,00. É muito bom. Agora, tem novidade, hein? Galeria Prêmio Colchões agora também com estofados. Rê, vamos mostrar? Vamos. Olha cada estofado lindo. Tem vários modelos pra você. Esse preto é o Baber. Rê, deixa eu sentar aqui. Nossa, excelente. Gente, que delícia. Isso aqui é um sonho de consumo. Olha o tamanho desse estofado. Esse é só um que a gente tá mostrando pra você, mas tem outras opções também. Rê, enquanto isso, enquanto eu fico aqui na folga, passa os endereços pra gente. Olha, fica na rua Governador Pedro de Toledo, 1896, é a Galeria Prêmio Colchões. E a Galeria dos Colchões fica na 15 de novembro, 805. Qual que é o telefone daqui, Rê? Aqui é 3301-1057. Ó, quer economia? Quer um colchão bem bacana pra você dormir bem? Galeria Prêmio Colchões.